E aí E aí E aí E aí E aí Eu só tenho tempo E aí E aí E aí E aí Pegamos dois duas duplas ali em grupo e ainda estamos com a ser um pouco acima E aí Vamos ganhar aqui, velho Vamos atropelar, fazer os caras chorar Primeiro vamos jogar e depois a gente vê que ganha Se o cara não pegar uma Mercy eu pego, velho Deixa eu ver do que o cara joga Peguem aí os de vocês aí Os tanques DPS E deixa o cara pegar a sua parte Mas ele tem hora de Mercy, velho Deixa eu tomar uma olhada aqui E aí Uma dádiva é de Deus Pegar uma Mercy e jogar E ele é meio Mercy nessa temporada, velho Vamos lá pro Catboy, vamos pro Catboy Bora É... ele não fala português, galera Sai em... Just English, just English Yo... Turles Turles Uno Meoria Um... Para fugir Bom... Se eu tiver que carregar vocês, eu pego as áreas dele Showbado Eu vou carregar a carga aqui, Jota Ó o Junk Vou ficar atrás da carga, galera Vamos usar a tática dos botes Se vai ter alguém nas costas aqui, eu vou ficar de olho Quebrando o shield, quebrando o shield Shield bad Quebrou A Moose tá pocketando ele Pegou high, pegou high Boa Tá, o Junk tá aqui, o Junk tá aqui Pode atrasse, atrasse, atrasse Eu morri, eu morri Vai, não, ninguém Já viu Olha, eu te ensino Tá ligado, né Passei atras dela ou não, né? Vou recuperar o shield, hein? Eu vou, Ana, eu vou, nossa Ana tá zoada Ai, caramba Tô recuperando o bagulho A diva atras, diva atras, diva atras, gol Perdeu Tô com certeza É Vou recuperar o shield 400 Tem alguém aqui, tem alguém aqui estivendo Acabou o shield Acabou o shield Adivinha, adivinha Ah, fui rucado Fui rucado Beleza, chegou Rucado caiu Peguei o Junk Nossa, o porco vai me subir Pedido o porco Não deu boa Ah, eu fui rucado também Foi mal Eu fui lá pra trás com os dois healers dos caras Achei que vocês estavam de boa aqui Mata esse porco, mano Nossa, velho Saiu da besta de porco Que vaca do caralho Thank you, Mark Senta nessa porra Ó, o Junk vai estar ali em cima Ó, todo mundo no high ground, é Eles tem Ana, sei lá Eles tem Ana e pouco Eles tem Ana e pouco Pra cantorar embaixo Não sei se vai dar certo não Ó, vai explodir em mim Vai explodir em mim, Marcelo Se quiser, sai Fazer aí Tá, onde vira o pneu? Descepa O cara mata ela E deixa embaixo Não, né Aqui Adivar atrás Nossa, que dano Que deu Pararam tudo Nossa, queimaram um monte de loot ali Queimaram a tropa, cacete Nossa, que pariu Márcio, Márcio, Márcio Márcio, Márcio, Márcio Márcio, Márcio Morrendo Cadê elas? Vão, vazão Corre, corre, corre Vão jogar brufado hoje Vamo Márcio, Márcio, Márcio Márcio, Márcio Márcio, Márcio 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 Olha esse embaixo agora É Ó Lá em cima Bateu baixo Márcio Soldier low Soldier low Vou tentar pegar o baixo Perdeu meca Porco sem rook Divinha, divinha Fui slipado Vai carga, vai carga Fui slipado Ó, tirei o baixo de lá Mas eu tô sem vir Claro Linda ult Boa Peguei a Ana aqui em cima Tem um porco aqui Peguei a Márcio Nossa, o Soldier está correndo Cursando, caraca Que vindo que isso, vagabundo Olha lá, tem um Soldier Baitola ali Nice Nice, bicho Vou fechar aqui Nossa Chegamos? Eita Nossa Tô me ouvindo? Tô me ouvindo? Tô me ouvindo Tô me ouvindo Mas tá bom Nossa Eu vou tentar pescar alguém Da volta ali Nossa, o baixo tá lá no fundo velho Tô ficado para mim Tô ficado com a Ana aqui Tô ficado com o Cheiro Tô ficado com o Chiro Tô ficando com o Chiro Tô ficando com o Chiro Tô de Ult aqui Depois coisa eu outro né Tô spamando ali pros cara não vim Vai Caralho, o negócio rolou pra nós Tô ficando com o Chiro Tô ficando com o Chiro Os cara vieram aqui Ah não, velho Pegaram a Mercy A DIVA nas costas! A DIVA nas costas! A DIVA! Nossa! Nas costas! Pega, pega! Ah, é porque ela deu res inbound! Ah, vou cair aqui! É o Vasco que me solou! Deixa eu botar aqui! Pega, pega! Agora cuidado! Ah, eu tomei o gancho, hein! Tomei o gancho! Ó, tá porco! Ó, linda, linda, linda matriz! Meu Deus, guerrilhas! God! Ah, que legal! Ó, tá mal! Tô, tô catando! Vou furrar, vou furrar pelo corpo aqui! Tomei! Levei ela! Boa, pegamos! Boa! Viva! Boa! 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 Que que é isso? Que que é isso, Deus? Tô purple, tô purple Tô caí, caí Peguei a Mercy Nossa, pegar mecha eu tenho ult aqui ainda Pegar um linda velho Que coisa mecha? Não tá na mira não o Rombardo Não tá na mira não Não tem nada, tá na mira do baixo Não tem na mira não Minha vontade se concretir Lindo avançada Tão do mesmo jeito Bastion e shield É Thiago, como diria o Capitão do Cimento, senta o dedo nessa porra Sim, fazendo nada Foi igual um cone aqui, eu podia estar jogando com o pé Pô, quer que eu peguei a Horizon ou não? É cara, eu acho que a gente vai precisar de ser pro contestar High Ground Que não tem ninguém pra ir atrás desse cara Eu vou Eu vou É verdade O Junk Fara Tá, vamo começar assim daí gente Não, o cara vê o Junk e o cara sai correndo lá Isso é verdade Não decide mais o personagem Olha lá, o Junk Fara É assim Mas agora com dois C4 Boa mais que a Fara Uhum Tô louco Tô com uma boa ali 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 Vai Tô com uma boa ali Tô com uma boa Tô com uma boa ali Tem uma fara muito aqui. Quase... E caralho. Ataca a morte. Ataca a morte. Você mata ela, Gilmore? Por que eu botei o sword? Cara, eu tenho que atacar o shield, né velho? Se você quiser ter um sword é chuado. Caralho. Nossa, velho. O Reaper me arrebentou, velho. Tem que ter direito eu vou para um direito. Vai mal, eu vou ficar mais junto da carga aqui com vocês. Ah, quase peguei a fara. Faltou uma bomba. A carga, a carga, a carga. O Reaper tomou. Ah, eu upei ali. Que boa, tem que boa. Nossa. Ah, não vai, mano. É, eu vou trocar, velho. Se a gente vai dar certinho. A gente tá tomando stun. Sei lá, pode ser porque eu tava tentando dar um deck da Amistar. Ficou menos uma cor, velho. Ficou menos uma cor, velho. Na verdade eu peguei os DNA dos caras do backdoor, mas... Olha o Reaper aqui, ó. Cuidada aí. Pudeu, velho. O Reaper é aqui do nosso lado. E tem louco. Falou. Nossa, velho. Que panera. Algo que danse. Ah, velho. Mano, os caras estão andando no pano, estão andando no pano, estão andando no pano. Nossa, nós vamos de lado. Vamos, vamos grifar aí galera. Vamos, tá zoado, deixa eu pegar aí. Tá zoado, a gente tá separado. E aí a Fah. Valeu. Gente, aqui tem Fah aqui, tem Fah aqui hein, se liga. Fah e Mercy. Caralho, nossa, para velho. Weeper Dice, tirei o meca. Vem esse Weeper mano. Eu vou tentar ficar negra. Só que ele tá sendo curado agora. Fah, eu vou de falta pra caralho. A Mercy. Ah não. Nossa, peguei a Mercy, peguei a Mercy. Droga, ele fugiu velho. Mercy. Oh, Weeper, vem nas costas de novo. Falou a velha. Ah, caramba. Sério amor? Foi super bem, pô. Mano, é bom. Peguei, peguei. Ah, é. Deixa de vim fugir não. Peguei. Alguém pegou, foda-o. Ah, peixe a Natália. Puta cara, vai ser sofrido hein. Só pra variar. É? Vai pegando as manhas. Os caras tão tendidos, velho. Tô sem o quê? Tô sem D.Va. Vou espamar a bolinha aqui e vou meter dano aos caras. Tocam em D.Va ali em cima velho. Tocam em D.Va. Tem um crit também. Ah, tá lá em cima. É que eu tava vendo minhas bolinhas aí de boa. Nossa, que legal isso. Vixe, a Fnace tá lá do outro lado velho. Não sei, moleque. Aquilo lá é pago. Levei ela. Peguei a Mercy. O Reaper tá pela... Falou, já foi. Olha o Jankrat. Cara, esse jank tá foda velho. Acho que já dá porra. Eu vou reconstruir você. Valeu. Ah... Tô sem Blint pra ir lá e voltar. Ele tá muito low velho. Quebra o chute, gente. Quebra o chute, quebra o chute. Nossa, o High tá muito baixo velho. O Jank também tá. Ó, Jank em cima aí ó. Eu tô sem shim, que quebrou. Viu pra tá em cima, cuidado. Viu pra tá em cima. Tá em cima, mano. Minha vontade. Vai tá me dando. Viu, bastou o Fantasma. Bastou o Fantasma. Bastou o Fantasma. Tô tentando ficar... Merce tá 1. Ó, o Reaper aqui em cima. Ele aqui é o Time. Peguei ela. Ai, caramba, 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 caramba. Dei o Jank aqui de cima aqui ó. Peguei, peguei, peguei. Valeu Mercy. Não tem nada. Cadei. Nossa, aonde? Eu fui lá na base aqui, que derrubou os laços. Ai, foi escuro. Derrubei quem deu aqui velho. E eu só tava você velho. É. Ah, tava sozinho ali na cara. Nossa, boa. Que drible. Que drible. Puts, cara, só que eu te vejo. E ele falou. Puta que eu pariu. Puta que eu pariu. Puta merda, a D.V.A. Pulou, velho. Ah, aqui tá muito louco. Olha lá, o Rei pulou. Olha, o Rei tá me tankando aqui atrás velho. Olha aqui. E as costas pra TF total, velho. Nossa! O rei e os líderes, os caras. Eles mataram 3, velho. Eles mataram 3, velho. Mataram 3, cara. Não tinha TF. E esse que eu tava focando em você. Não, não, estamos um pouquinho a mais. Merda. Vamos. Vamos! 1,2, 3. 2, 3, 4. 1,2, 3. O que é isso? Nos primeiros. Vamos, vamos. Não, vamos. Se esse negócio de baixo tem sua peça pra atacar Meu medo é eles fazerem o Bastion, que eles não fizeram no ataque Se eles fizeram e a gente não tiver o Bastion, então fica até lá A Maria também, pra defender o Hylian fica muito baixo Vai ficar mocado aí? Vai ficar com você, né? Vai ficar aqui embaixo, cara, tem que botar em cima ali Vai ficar com você pra te dar shield aqui Faz assim, chamou, todos que saí daquela portinha você mata, fechou? É isso, ó Cuidado atrás aqui, hein, alguém... Quem tá na minha direita, aí avisa se passar um Aí vai ficar sem shield e tem fara Vai ficar agrupado, vai ficar agrupado, hein? Dio aqui por cima Peguei o Hylian, pôs-se o Hylian Ó, vou pegar a Dio aqui Vai, fica junto, fica junto, vai a Mercy, vai a Mercy, vai a Mercy Boa, boa, já é isso, não é possível Foi, foi, foi ela, foi ela A fara é nossa? Não entendi, Luiz, falou? Não, chamou, matou, achei que eles tivessem morrido Opa Ah, se fizerem que eu pego outro carinho, caiu Ó, ele falou Eles vão vim pela direita aqui, eu acho, ó Bom, por cima aí Caralho Ó, a DM aqui atrás, né? Ó, mãe, vim pra ele vim pra mim, vim pra trás Vim pra ele vim pra trás Morra bem, né? Caralho, mataram Tentaram em cima Boa, mano Meu Deus Nossa, forte Boa, moleque Nossa A computational 2 Poder A 3 No 3 Ah Sério que eu pego as áreas, só que com 1 minuto pouco não sei se eu vou carregar em multis Se posso pegarゴRIS agora, vai só quero cargar É, vamo, vamo, fazer igual a vontade Deixa o luz solto A vontade, acho que eles não tem nada com eles Minha mulher é shinobi Chamou Pô, vamo tentar ir pela direita, que que cês acham? Vamo Se não a gente toma muito dano e se a gente morrer Eu vou ficar junto ali com vocês dessa vez, não vou Não vou ir atrás de dentro Acho que eles vão ficar em cima da carga dele É Provável Eles não andaram nada praticamente É Tem que ficar lá em cima do burrice desse caso É Tem Bastion Segurar lá de trás, é só a gente ficar atrás da carga e a gente já leva Eles tão montando em cima da ponte Bastion aqui no high ground da esquerda Bastion no high ground da esquerda Bastion no high ground da esquerda Deixa a Merce ficar comigo, eu mato o Bastion de boa É, então a Merce vai O Bastion de Batista Bastion de Batista Estou ali embaixo Eles tão ali embaixo Estourando o Shield A Mato Rock Estourando o Shield Dead, 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 dead. Ó, meu shield tá baixo, vou recuperar um pouco, hein. Tô tirando o shield deles. Vou cair aqui atrás. Vai, vai, vai. Boa. Ah, o Zeny em cima me matou ali, o Zeny, o Zeny. Peguei o Heim deles, peguei o Heim deles. Boa. Nossa. Boa. Boa. Quer vir martelar pra cima de mim? Não. Quer me chamar a Mercy aí pro Teamer? Nossa, qual que foi? Será velho? Pois é, não me lembro. Ah, no começo. A D.Va que matou. Nossa, que horrível. Porra, bem mais ou menos isso aí, hein. Pera, é velho? Cara, acho que essa moça me soma 5 vezes no jogo. E eu não me lembro. É, a única coisa foda de fechar é pegar o time fechado lá, né. E se aí não era time fechado, a gente sofreu, né. É, mas em 5 a gente já corre o risco de time fechado. É, sim. Grande risco. Ah, vocês sabem se quiserem adicionar aí? Ué, vocês que mandam eu não to faria, mas também não to de boa se não for. Não tem problema. Não tem problema. ivão E foda de também tem problema. A gente não pega o bestimmt mal Funko. Amém.